A ruída da vila gasolina é difícil, então certifique-se que o Magnum Alps estejam quase aprimorados antes de entrar. Eu determino se a briga é difícil ou não o jogo. Difícil, difícil... Tem um monte de luz para vocês e estão iguais! E os grandes ruídos de luz! Olhe o que tesouro nos mostrou de cima! Eita porra! Veja isso! E tremble antes! O grande presidente! O cara tem uma minigun na vez do carro! Lars! Um vixão fresco e delicioso para o nosso misturado. misturado... O desculpamento... O desculpamento... O concubino! Todos! E, sim, todas essas ruídos... É do Mortal Kombat essa menina ai. Mas, alas, um campeão de fortaleza e sua vida pode ser deslizante. Mas, hoje, vai haver um deslizamento. Para o seu benefício, e seu próprio. Um campeão de fortaleza recebeu um desafio. Ele deseja deslizar o carro, o carro e o carro que eu tenho. Eu lhe dou Lighty Boy. E aí Mateus, cadê? Boa noite. Vamos lá, carai! Eu quero que o Kanko, ele compre um grande, grande card para a luta. Ah, o que temos? É o Kanko, o Kanko, o Kanko. Não se esqueça. Isso vai ser suficiente. L.P, você só escolheu o carro que precisa de um ponto. L.P, não! L.P, não! L.P, não! Essa era a luta difícil o jogo? A cara que top 1 corrido aqui, bicho! Só vamos, velho! Linde com isso! Lighting Boy está vivaço! L.P, não! L.P, não! L.P, não! L.P, não! L.P L.P, não! L.P, não ti matou com você? Pera, dá para eu te atacar? Nem todos eles Eu falo que o contra ataque não é toda hora Tá bom, tira esse tutorial daí, deixa eu jogar Obrigado Ah, eu apertei Y, mas eu apertei o IRB para o reflexo Mas eu queria tanto que esse tutorial saísse da tela, seria tão bom Aí, aí Toma, 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 toma Vamos lá, machuinha Sortei um, sortei um Aventa o cuílo, aventa o cuílo Falta não Tá quase Toma nas costas para deixar de ser besta Se dois homens entram e não saem, por que eu estou sem arma e ela tem arma? Assim ela ganha Opa Ai, minha filha Dá uma abertura aí, bicho Agora foi, agora foi Agora foi, agora foi, toma, toma, toma Toma Cê é louco, véi Victorious Pronto Pronto Você não tem o suficiente Pronto O cara que eu serrei a cabeça no meio? Caraca! A cabeça dele foi encerrada Meu amigo! Caraca, deixa eu me defender ai! Nossa, já era, perdi a coluna É o Bane batendo no Bation É isso mesmo? É isso mesmo, escrutos do nada já Bossa final Tem uma arma aqui, deixa eu pegar a arma Plow! 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 Cuidado com suas armas Plow! 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 Eu tenho companhia! Eu tenho companhia! Não consigo agir! Não consigo não me rompe! Eu não consigo você! Eu vou conseguir isso! Eu vou conseguir isso! Eu vou conseguir isso! Eu vou conseguir isso! Agora agora! Não! Não é o que eu estou fazendo! Você não tem permissão de morrer! Toma lá! Pega aqui! Toma! Agora ele voltou da investida! Ah! Beleza! Opa! Abriu um caminho para mim! Faça algo! Opa! Abriu um caminho para mim! Se não tivesse aberto o caminho para mim, eu ia ficar preto sempre ali! Obrigado aí aos envolvidos! Vamos lá! Vamos lá! Não tem que voltar! Vamos lá! Estamos em atraso! Não! Marei o caminho para você! Deixe um caminho, não é! Não! Eita! S вверху! O que é isso? Brabo Munição para que se eu não estou com minha arma? Beleza, beleza, vamos corre! Corra Max! Corra Max! Eita porra, pega você de novo Agora tem o negócio de pegar fogo Agora você tem vida cheira de novo É lindão Veja-me Veja o que você fez Você pegou meu carro Seu carro? Meu carro! Minha vida! É meu! Seu carro? Nosso carro Ué Calma aí, calma aí Eita porra Calma aí, calma aí Calma aí Seu carro Calma aí Tocke aí Que bom de Zable Vai, toma, 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 toma 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 Acabou a fúria, acabou a fúria Acabou a fúria, estou usando de novo Pegue a arma Para a frente Está o trem passando, toma Para de ser escroto, escroto Pegue-o, Lorde Strodus Você não vai morrer em mim, campeão. Não ainda. Você vai ficar bem. Eu quero que você faça. Eu não sei por você. Sim, meu filho. Você vai me ajudar a me dar melhor. Assim que eu te acima... Estou aqui! Quem é? Você está forte para se romper agora. Você está dançando uma porrada no cara, mas tem que acabar o jogo agora. Eu estou dançando um mecânico orgânico, meu campeão. Ele está amado. Isso é um tanque? O que você não tem que deixar esse burro do meu porta? Esse... ou você vai dar mais uma burro do que ele. O que? Ele veio para o pão. É, logo a Kitana. É a Kitana que tem o leque do Mortal Kombat. Logo a Kitana ameaçando o Doutor do Apocalipse. É um absomem. Estou muito louco. Quem? É alguém de antes. Michael Jackson? Não, não. 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 Não. Minha filha, para de estar em câmera lenta, vamos? Olha, a mulher dele Na hora que você vai fazer o certo Você, vendedor do louco, toma esse concubínio da terra da terra para ser sua filha de idade Eu faço Rapaz, estou muito louco, estou casando com um padre cachorro, com uma mulher que eu acabei de conhecer Eita ferro Nossa, eu sou você Eu sou o抽 Música Eita ferro Você está tudo bem? Estou tudo bem? Até a próxima Eu sou o Carlos Música Eita ferro Eu sou o Lucas Não, o sangue foi feito por grandeza, nascido para morrer na batalha Sim, mas você fez isso, você falhou ele, você falhou o Scrotus E agora seu sangue, nourrige o leque Meu sangue, você vai cair através de seus veins, e escorchar sua alma Onde é que é minha família? Que tá atrasada a legenda Vamos, sai, sai agora Onde ela é? A mulher Um concubínio Ah, lá dentro Acabou a maconha e bugou a legenda Bugou o som, vixe mano Isso é uma história concluída, inimigo imortal Eu venci a corrida, mas meu prêmio foi tomado pelo próprio Scrotus Preciso de um novo plano para conseguir o chefão E não tenho escolha se não confiar na concubina Hope É isso ai, bicho É isso ai, bicho Tenha certeza que o carro está seguro Até minha água sumiu, velho Não, só bugou na cutscene só Concubina, velho E ai vai tranquilo E ai vai tranquilo O senhor Magnum Opus Ela é boa Ela não conseguiu salvar, mas o estante veio Ele não ganhou o grande jefe E a mulher E a mulher A mulher A doxa disse concubina E ela sabe onde ela está O que chamam ela? Ok, eu tenho que procurar ela? É aqui que é o lugar? Caraca... A mulher estava... Man, existe várias dessas mulheres nesse universo Ela estava lá em outro lugar O que quer dizer? Corazes está com a cidade para você. Temos que sair daqui Eu ganhei O guia... onde está ele? Se você me ajuda... Minha filha... Você me deu a chance de liberar ela uma vez Ela se derrubou, ajudou o homem Eu nunca ajudei Não... Ela não é a vida lá Ela ainda está no sombra na mente Parece cara com foguete subináutica? Não, não, nem fudendo, muito mais só os pegaçucatos que pegar as coisas do foguete. Me prendeu aqui, velho. É isso mesmo? Fui jogado aqui, foda-se. Chegaram até a oficina, claramente não é por aqui de onde eu estou então. Eu sou um escravizador. Eu sou um escravizador. Eu vou deixar você saber, enquanto esse campeão irá por aqui, ele está no final. Olá, tudo bem? Como que eu fiz a barba? Ixi, desde que começou a quarentena nem toquei nela, mano. E é ótimo. Tem gente que está sofrendo com a quarentena aí, o caramba. Eu sei que é difícil mesmo para algumas pessoas que podem sair. Ah, mas eu estou vivendo um momento da minha vida, velho. Não preciso sair de casa, não preciso fazer nada que eu não queira. É ótimo, velho. Melculação E00 Carnaval! Pega e aqui! Afinal, bem, estou empolgatando a colaboração e minha constante. Eu estou vivendo um negativo para a espalda. Cuidado�! Combotando foi com menos três generalistas Bem напarece've Jane! Não vai obter um lado direito Pão, acho-se na cara. Então mano, eu estou... Eu estou de buenas mano. Explosão. Esse negócio de sentir saudade de viajar aí. Pô, jogar videogame é viajar para mim. Não vou ter dinheiro para viajar mesmo. Tudo caro. Enquanto isso não tem muito que eu posso fazer, né Matheus? Então, não adianta nem ficar pensando nisso. Para mim, está ótimo. Arrombar com chute. Caralho, essa porta você arrombou chute? Uuuuuh, não quero não. Tchau. Não vou ali não. Que porra é essa mano? Cheguei no quarto do serial killer do... Mad Max? Tá caralha, velho. Vambora daqui, antes que eu tome ban, sei lá. Que porra é essa? Que porra é essa? E aí maluco, meu prêmio aí, hein? Meu prêmio. É meu prêmio. Veja aqui. Eu estou a trabalhar com o meu inimigo da caixa. Tente a ferramrada. Não vou ali não. Me olha aqui isso. Não vou ali não. Beleza meu prazer. Obrigado. Não vou ali não. Vâdo aqui, não. Vâdo aqui... Que porra é que você tem? Na cara, largo a faca Toma no braço, toma Solta o Zangief Toma, toma, toma Pô, eu sou quem primeiro velho Morra a ceia Morra a ceia Só apertar o botãozinho É óbvio né velho Até o momento que eu cheguei pra tocar no conteúdo E tava funcionando perfeito Aí eu cheguei e precisava de combustível Pô, vai se fuder né Caralho parceiro Difícil viu Difícil viu Não, largo o galão max Põe aqui esta bosta Reabastecer Glubi, 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 glubi Sai daqui agora Agora abaixa Vamos passar por aí Dirigir até o templo Deep Fryer Mas vou ser perseguido pelo mundo aqui Faitão carai Pera ai, preciso marcar o ponto lá, se não... Tá com o ponto em outro lugar no meu GPS Nossa, eu matei um carro dando um ataque do Assassin's Creed nele Vocês viram? Eu quero essa belezinha pro meu carro Porque aparentemente não tem limite Cara que barricada fora da porra Até o carro encosta e não explode Estamos ai Sniper pra caralho É então, eu estou segurando o fogo Vamos ver se acaba, mas não acaba não Cheguei ali pra fazer meu overhauling Ha ha ha! Passe-o em frente A ordem dessa maligna acolite É aqui um grande oportunidade de ficar atrás A grande chave! Não sejam tão animados Nós precisamos sair daqui Oh, sim, sim Esse é o Scrotus, o imortal Ele... ele... ele é um saco Talvez seja só infinito que ele está na missão também Vamos ver quando for pro nosso castigas Eu... Eu... o grande chifre... O Angel... Eu roubei o trono velho, roubei o trono do maluco que ficava ai, é isso mesmo? Caralho, o cara me loscou e peguei o trono, foda-se Oxi, mas eu entendi, por que eu sento no trono do nada mano? Eu estou com o chefão, mas ainda não posso ir embora, apesar de não ter feito promessa alguma Eu preciso pagar minha dívida com a Hope, encontrar sua vida perdida a glória Você acabou de falar, não preciso fazer isso, por que você vai fazer isso? Ok, agora temos... Ah, pelo visto eu não tenho, ela só me mexeu o saco Que turno? Que turno? Eu nunca te prometi nada Eu estava errada sobre você, você é igual a todos outros Um husk, um espelho, você não tem nada! Ei! Onde está o filho? Eu perguntei aonde ela está, não o que eu faço para ela me reconhecer Aonde ela está, aonde? Isso, obrigado Eu deve estar aqui, é onde o ancião nos trouxe Esse descer com o seu muro e sua estrada O Hale mantém ela segura Diga-lhe... Diga-lhe que ela é Glória Que porra é essa mano? Assédio ao vivo? Caralho velho, pode isso? Socorro polícia matarada que delícia? Que porra é essa mano? Meu nome é Max Cara, foi assediado ao vivaço, socorro velho Cancelem ela manas O ultimo motor vai fazer o Max viajar no tempo? Olha, se ele viajar no tempo ele vai ser pra onde ele iria Pra salvar a família dele Chegamos Carro-se novamente neste catacomb Não tem nada a fazer mas voar em volta até... Minha chance é que eles nos tiram Estamos aqui para o filho Mas por que? Por que? Eu vou fazer uma carga nessa bateria ai Eu vou fazer uma carga nessa bateria ai Eles são chamados... São leis Onde é que eu vou? O que é que eu vou... ah tá aqui Eu odeio direito de calo dentro desses lugares Posso ir cheio de novo do nada? Pois é né velho, cara cadê ela fora da porra velho Humm Espera ai bicho Estou indo de novo, espere aqui Mas mantenha alerta Entendido? Pula ali Max O que é isso? Onde essa criança foi velho? Meu amigo É ai eu teria morrido ai já Deveria Caraca, era para ter morrido ali maluco E ia acabar comigo colado no chão Esmagado igual uma poça Cavandinhos Que nome? Diga que grupo vocês são? Nós somos os Cavandinhos Dá até medo de falar esse nome Para cima? Para cima? Doce sucado só que não Você acha que eu vou pegar tudo? Mas nem fudendo Como ousa machucar uma criança rapaz Baterei em você e todas suas realidades e não sentir Covarde Brigue com alguém do seu tamanho Cinta a voadora da justiça E você? A facada no lombo Deixou a olhada na máscara Criança Só não saia me dando um soco Por favor Grandes e terríveis escavadinhos Exato Caraca, colocaram uma coleira na menina Caralho velho Ah não, é uma coleira não Está amarrada atrás Menos mal Não que não seja horrível Mas menos mal Ei, ei, ei Você sabe... Se há outro Lá aqui Com seu nome Glória Não Nil Dijkla 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 Que voz É essa? Então Cavandinho são as crianças Eu achei Cavandinho Era Os caras Mas eles são os búzards Resta da live inteira com essa voz agora Meu amigo Criança dos desesperados agora, hein Porta da direita, cara Porta do meio, cara Ou porta da esquerda, cara Vai lá E uma delas tem um macaco Qual porta? Qual porta? Porta número 3 Porta número 3, vamos lá Porta número 3 Porta da direita Será? Será que você vai ganhar ou vai ter um macaco? Vamos ver, hein Macaco E aí, mano, deixa eu fazer o meu combo Eu até acabecei o cara, velho Eu já desenvolvi poderes de X-Ban Eu viria vence negra Caralho A machada do cara saiu rodando ali, velho Vamos ver Vai ser uma criança ou vai ser um macaco agora? Aí que é a questão Criança ou macaco? Criança Parece a mãe dela Acertou de primeiro, eu acho, hein Será? Ih, não falou nada Então acho que não é, não Vai ser a última, obviamente, né Não foi um macaco, hein De novo, gente Porta número 1 Ou porta número 2? Vamos lá Porta número 1 ou porta número 2? Pudim falou do meio Vamos lá do meio Pudim já falou lá do meio Será que o Pudim contra o cara é um macaco? Vamos ver Macaco ou criança? Macaco Macaco Olha o Jiu-Jitsu Cláudia Toma na cara Toma na cara Toma na cara E agora? Criança ou macaco? Vai sair dali Criança ou macaco, amigos Atenção Lá vem Lá vem Não é o macaco Uff As crianças tudo igual, mano Por que pariu, mano? Tô sem ar com você que falou Olha o macaco Por que, velho? Tô só na... Eita, porra Ih, rapaz Acho que foi o macaco Investigaram o barulho Acho que é o macaco Meu objetivo Só sobrou a porta número 1, cara Vamos lá Porta número 1 Só pode tá aqui o macaco agora Foram duas crianças Faz... He-he Não é i-e-e Vou ter que abaixar um pouco Minha câmera aqui Porque ela tá em cima do objetivo Coloquei um pouquinho Pra cima demais E agora, hein? Última porta Última porta, cara Yeah, yeah Até meu cachorro Tá aqui com o macaco Última porta Última porta O macaco tá morto O macaco tá morto na porta Macaco está morto Se mataram o macaco O que tem aqui dentro? Outro macaco Não tem não Não tem não Tá sem, gente Tá sem Opa Ih, tá fuxando, hein O macaco, velho Aqui, outra forma Aqui, ó Olá Garota Eu não sou o Buzzard Ih, ó lá É a menina do X-Con 2, mano A cientista A engenheira Mamãe está viva? Não, sua mãe está morta O macaco está com ela Um, três aqui Opa Na mãozinha Prevejo isso aqui dando muito ruim, velho Prevejo isso aqui dando muito ruim Vou ter que carregar a minha Vou ter que carregar a minha até lá, velho Fudeu, velho Vou chegar amanhã lá Alguém canta uma musiquinha pra criança aqui Pra ela ficar feliz Volta, volta Volta, volta Deu ruim Volta Ah lá, mano Chegou o macaco, velho E eu esquivei Otário Tô louco, bicho Tô louco, bicho Tô louco, bicho Tô louco, bicho Tô louco Tô louco É bom que já treina pra vida, velho Minha filha, vem aqui ajudar batendo esse cara aqui Vem cá Ó, é assim que faz, viu Aprende aí É assim, não é assim que faz não Garota Você deve aprender a lutar, garota Para se defender Me dê esse machado Garoto Larga o machado Pai tá em fura Pai tá em fura Pai tá em fura Pai tá em fura Tô em fura Não sinto nada Só sinto ódio Ah, não Você já tá ouvindo? Não, não Como é que tem tantos de vocês saindo aqui, velho Ai, tomei um tapa Ai, tomei dois tapa Ai, tomei dois tapa Toma na cara Obrigado por acertar ele, rapaz Obrigado por acertar ele, rapaz Toma na cara Na cara Na cara Na cara Esporta Sinta o ódio De dez mil anos Ó, se os caras não tivessem vindo aqui buscar a gente A gente teria morrido no deserto sem carro Mas, felizmente, os caras é burro E salvou a gente com o carro Vem cá, garota Garota Venha Venha, garota Para o carro Você está salvo agora Ouviremos Xuxa na rádio Para te acalmar A menos que você não goste de pactos Ai, também você não goste Cuidado com os espinhos, garota Você pode acabar se machucando Cuidado, garota Cuidado, garota Quase que eu matei, ó Dirija aí O amor dos assassinos não, mas não toca mais na rádio, infelizmente Ai, os caras me dão um carro, velho Estamos indo Estamos indo Não, não Não, não estamos indo mais O carro parou, morreu o carro Não estamos indo mais Não Sai para arrumar o carro aí, minha filha Parou o carro aqui Descontável Estamos indo Fica apenas um treinamento Só um treinamento Okay, vamos alguma forma de fuga de novo? Ou nem? Ou esta limpo? Dê-lhes o que você está armado Dê-lhes o que você está armado As crianças estão bem pra caralho até no universo pós-avocalíptico Caralho, que cerca Eu não sei, mas não estou de chance Mesmo que a gente tava subindo Eu não estou totalmente descoberto Eu vou ficar mais por causa da sua vida Eu não sou de Village vrum 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 eu descobri esse jogo eu vou pegar um são as minas infinitas boom boom e rapaz ele também sabe fazer isso pare com isso essa é minha habilidade eu jogo minas melhor que você aprenda só eu tomei seu carro idiota é agora, é agora aprende ai não foi, não foi vamo lá que não jogue mais minas que porra você desviou de tudo? desviou caralho não acho que é isso você matou 5% da população mundial é, a população mundial é o que? mil pessoas agora? então sim, eu matei mais que 5% caralho não bate a cabeça ai tem um sniper atirando a gente não vou adotar ninguém não Não, não assuma esse B.O. É, aqui é single player, mano. Se eu tivesse multiplayer, eu tava casado. É, pô, de adoção, vai pra super nanny dessa garota aqui. Pra cuidar dos trauma dela. Será que a gente conseguiu mesmo, Max? Vamos ver. Aí o carro não tomou, senão seria mais da mágica. A gente conseguiu. Oxi. Tá cheio da galera dos crudos aqui, a moeta abaixada ali. Não entendi nada. Mamãe! Eu te encontrei. É, filho, tem que se comportar, senão a super nanny vai na sua casa. Que lugar nada chamativo pra esconderijo? Na verdade a gente chama de Forte mesmo, não esconderijo não. Minção da história concluída. Por glória! Quer dizer, por Glory, que é a garota. A glória foi devolvida à sua mãe. E meu trato foi cumprido. Agora não há nada me impedindo de deixar esse lugar destroçado. Caralho. Projeto de limpeza quando eu estou sendo destruído. Quer dizer, construído. Eu já não tinha construído? Desculpe. Onde está ele? Onde está o carro? Ei! Ah! Você ainda... Minhas pedras não se tornam para o seu carro. Onde está o Hunchback? Eu fui traído. Onde está o carro? Onde está o carro? Eu não sei. Eu ouvi que ele disse que ele estava... levando para onde foi nascido. Ele disse que ele queria sobre isso. Ele disse que ele estava levando para uma dama. O navio. Você deixou ele ir. Você deixou isso acontecer. Não tem problema de mim. Está agora! Eu preciso de sua máquina de fláter. Falei, Wilson. Pegue onde você precisa. É, isso foi fácil. Me deu um carro até muito fácil. O carro nasceu no navio. Aquela era onde a gente ganhou a base dele. Então o que? Estou com nós. Faça uma vida. Não! Quando você vai ter outra chance? Eu não li. Sai do meu carro, menina! Nosso contrato está terminado. Ei! Sai do meu carro, caralho! Ninguém vai para você entrar. Pega isso aqui e enfia. Enfia sabe onde? No armário. Para você. Não! De acordo com o meu carro. Ah! Foda-se meu irmão. Estou nem aí, velho. Não, assuma esse BO. Casar com gente com filho é igual... Pegar um save game que já está em andamento, velho. O Hatchback está muito perto agora Sem magnópolis Max perdeu o contato com o Shun e o magnópolis O que é que a gente já acessa a oficina E a função sinalizada ao Shun Nossa, mas nunca mais vou poder chamar os cavaleiros do Zodíaco agora Caralho, eu vou ter que ir até lá Caralho, até lá, usando fast travel Sofrendo sem fast travel, ou sem o carro O Hatchback não está aqui Eu estou com o carro Caralho Você nunca, nunca confia em ninguém Caralho! Caralho! Meu precioso Caralho! 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 Não se lembrar, o que derrotou uma pedaço de pedaço de Lord Scabra Scrotas. Como se cortou e morta. Viu a sua corrida, seguiu aqui. Todos nós seguimos aqui. Tivemos seu monstro. E esse monstro foi feito para ver! E lá vamos nós de novo. Você deve ser o pai. Mas agora, o pai vai morrer! E as animações devem ser as mesmas também. Porque não tem criatividade nesse jogo. Só visualmente. Mas a mecânica é a mesma porra. O que você está falando? Então é o que você está falando? Não se lembre. Há que você está falando! Ah... Não, não! Não, não... Mãe, não! Você matou os ricos! E aí e aí Toma 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 Agora o pai tá em fura, o pai tá em fura! Será que o pai tá em fura? O cara caiu abrindo os pacates no chão até, velho. Pegou um bosta. São só você agora, rapaz! Toma a bala! O cara tancou a bala. Só um teste. Toma a bala! O cara é bravo mesmo, velho. Toma! Toma! Chute na cara! Ajoelhada! Aí não pode. Só aceita golpes com Y. Se não for isso, vem lá. Aí que eu dou. É, no caso eu apertei errado agora. Eu apertei errado de novo. Eu tô cheio de vida, velho. Vamos dar, vamos dar. Y Acabou, rapaz! Venha! Venha! Na cara! Na cara! Na cara! O som bugou de novo. Qualidade! Ele ouviu aquela canção moncao e ele a abriu sobre uma pequena família. Uma mulher, uma criança, um cachorro. Um cachorro. Deve ser mais ouviu. Mais ouviu. Deve ser mais ouviu. Estou aqui agora. Eu vou matá-lo lentamente. Ah, 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 ah! Isso é um tipo de maneiras. Que eu acolhido! Em que eu não consigo cair! A muçulha saiu de novo! Que eu... Que eu acolhido por mim para trazer ela para seu lugar de birth. Meu anjo, um magnífico, desmigou. Certo, Eu me confeço. Mas... Que podia fazer esse acolite do? Não, não sei se eu já tenho que ir. Não dá pra eu ir pro lugar nenhum no momento, então... Caralho, cabe 2-3 combustíveis aí, velho Mano, cabe suave, cabe suave você aí e o negócio do tanque, velho Pô, eu queria parar de jogar Medianx pra jogar Warhammer, mas não quero parar no meio da história aqui Pra não deixar o hype, né, velho Não que a história esteja assim, caralho, que história 10-10, mas... É a mesma história do primeiro filme, só que... Com uma mãe e uma filha que não é deles Opa, boa tarde, boa tarde Não, 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 não Por favor, vamos lá para qualquer lugar, qualquer lugar Não há nada para nós aqui, por favor Não, 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 não Mano, eu não quero sobreviver a uma volta 100 anos sério, não faz sentido nenhum, meu senhor Nenhum A criança está morta Eu gostei... o Skrullis estava aqui Ca... cara, cara... venha aqui. Venha, venha, venha Venha, venha... Está morta, Max. Está morta, Max. Desista. Não há mais esperança. Figaça. Caralho. Olha o bebê, olha o bebê, caralho. Que lugar pra você parar, hein? Tudo foi perdido para sempre. A esperança e a glória se for. Foram mortos pelas mãos de escrotos. Ele vai pagar por isso. Sim, tem que acabar matando o vilão. Acabou agora. Não sei o que ele vai fazer aqui. Onde eu estou, velho? Aonde eu estou? Que? Eu tenho que lutar. E ele. Onde ele está. Onde ele está. Onde ele vai, onde ele vai, não tem coisas. Só os seus caras de guerra sabem os seus padrões. Os Zyg Tark estão desesperados em manter as mutações. O que ele esta, que... A do cor da de sangra a terra de sangra no entusiasmo. Ele chama-o seu escola. É um externo de guerra, ele disse. Ele disse que o只有 Scrotas. Ele disse que. E ele disse que foi. É, ele disse que... Ele disse que... Ele disse que eu ia contar.